O que é melhor do que curtir uma noite tranquila em casa com mozão deitados no sofá bem juntinhos? Faltaria somente uma boa série para maratonar, não é mesmo? Pois então não se preocupe, porque já preparamos uma seleção das 5 séries que foram mais comentadas na comunidade de casamentos.com.br pra você ver por aqui. Como? Você ainda não conhece a nossa comunidade? Acesse o link que deixamos na descrição deste vídeo e descubra a maior comunidade de noivas e noivos do país onde são discutidas as ideias e as tendências mais originais. Mas voltando ao tema de hoje, vamos explicar um pouquinho cada uma das séries selecionadas. Preparem a pipoca que a sessão já vai começar. Squid Game Round 6 Começamos a nossa seleção com Round 6, a série sul-coreana que desde que estreou na Netflix não saiu do top 10 da plataforma em muitos países. Acompanhamos a história de 456 pessoas, muito diferentes umas das outras, mas que em comum estão todas completamente endividadas. Os participantes se tornam jogadores em uma sequência de jogos infantis e estão dispostos a perder tudo, inclusive a própria vida, para ganhar um prêmio milionário. Se quiserem ver episódios com acontecimentos chocantes e desesperadores, sem dúvida, esta é a sua opção. Bridgerton Agora vamos explicar um dos grandes fenômenos de 2021. Na nossa comunidade foi uma das séries mais comentadas. Estamos falando de Bridgerton, uma série estadunidense ambientada em Londres na época da regência, tendo a alta sociedade como a principal protagonista. A apresentação das jovens na corte e os seus possíveis enlaces e casamentos estão no centro desta série dramática que não deixa ninguém indiferente. Outlander Vamos voltar um pouco ao passado para falar de Outlander, uma série que já conta com seis temporadas e é baseada no livro homônimo de Diana Galbedon. Sua protagonista, Claire Randall, uma enfermeira casada, é misteriosamente arrastada no tempo até o ano de 1743, onde passa a viver em um mundo desconhecido, povoado por clãs diferentes, supersticiosos e violentos. Quando Claire é obrigada a se casar com Jamie Fraser, um jovem escoces, ela começa um triângulo apaixonado entre dois homens muito diferentes e duas vidas irreconciliáveis. This Is Us Depois de recordar tempos mais remotos, voltamos a algo mais nos nossos dias. This Is Us se tornou a série queridinha das pessoas ao redor do mundo. Com um tom humanista, real e cheio de esperança, vemos os cinco personagens principais da série vivendo os seus problemas e conflitos comuns na vida de todos os seres humanos, tanto individuais quanto coletivos. Uma produção de gente como a gente, que com certeza proporcionará emoção e diversão para todos vocês. The Crown A última série destacada na comunidade não precisa de grandes apresentações, porque The Crown já é um clássico das plataformas de streaming. A série conta a história da vida da rainha Isabel II da Inglaterra, desde a época do pós-guerra até o século passado. Tudo narrado através de uma monarca que tem que viver cada momento entre as regras da família real e o contexto histórico do país e do mundo. Como dissemos, é uma série imprescindível para todos aqueles que ainda não a descobriram. Essa é a nossa seleção das séries mais comentadas na comunidade de casamentos.com.br. Esperamos que vocês tenham gostado e não se esqueçam, se gostaram e já tenham visto alguma dessas indicações, ou se tenham outras para recomendar, deixe um comentário para que a gente possa saber e criar mais vídeos como este. Até a próxima! Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma